Ele deixou sua glória Ó, alegrais céus e terra E todos os seres do mar Por isso a Elida é louvor Outro salvador, além dele não há Santo, 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 Santo É o Senhor Jeová Santo, Santo, Santo Os anjos estão a cantar Santo, Santo, Santo Eu também vou louvar Só a Ele pertence o louvor E toda glória veio nos salvar O céu um dia entrou em pânico Ninguém podia desatar O livro com sete selos E João estava a contemplar O anjo forte e bradou Quem pode o livro desatar E João chorava muito Porque nem com o livro Porque nem com o livro podia olhar Santo, 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 Santo É o Senhor Jeová Santo, Santo, Santo Os anjos estão a cantar Santo, 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 Santo Eu também vou louvar Só a Ele pertence o louvor E toda glória E toda glória veio nos salvar Eu disse um dos anciões Para João não chorar Eis aí um leão Eis aí um leão Que é o da tribo de Judá Da geração Da geração de Davi Que é o da tribo de Judá Que é o da tribo de Judá Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo É o Senhor Jeová Santo, Santo, Santo Os anjos estão a cantar Santo, Santo, Santo Eu também vou louvar Só a Ele pertence o louvor E toda glória veio nos salvar